Cerca de 150 índios xicrins receberam atendimento médico no último sábado, 30 de junho, numa ação social realizada pela ONG Médicos da Alegria. O evento ocorreu em escola localizada na aldeia, na Floresta Nacional de Carajás, onde habitam cerca de 800 indígenas, e contou com o apoio da Secretaria Especial de Saúde Indígena, CESAI, da Prefeitura de Parauapebas e outras entidades da sociedade civil organizada. Nós estamos aqui no voluntariado do Instituto Médico da Alegria em parceria na Secretaria Municipal de Saúde com várias entidades da sociedade civil organizada, inclusive a Secretaria Especial de Saúde Indígena, que é a CESAI. E a gente quer saber do representante, que daqui a pouco vai se apresentar para nós, qual a importância desse tipo de ação para a qualidade de vida das comunidades. Nós sabemos que os indígenas, uma população que sempre foi discriminada, que eles precisam muito dos recursos de atendimento médico, odontológico, social, de atenção básica. E a gente agradece de coração essa parceria com os Médicos da Alegria. A gente solicita, a gente pede que outras parcerias dessas possam haver e que a gente possa sempre estar levando, somando, para a melhoria de vida da qualidade desses indígenas. A gente agradece de coração, em nome da Coordenação de Saúde Indígena, do Dizemgo Amato Cantins, da CESAI e do Ministério da Saúde. Gente, muito obrigado. Fique ligado no Portal F5, estamos no Facebook, Instagram e YouTube.